Bom dia, para quem não me conhece, eu sou o Luciano e venho aqui mais uma vez mostrar o review de mais um modelinho de chaveiro tático Essa daqui é a Peach Viper, tudo em metal, só o punho em plástico Coisa mais linda, dá uma olhada nos detalhes Carregador, todo em metal Essa daqui tem aquela trava de segurança de punho, tem a trava de segurança aqui também Você tem que apertar o punho para funcionar Com o carregador desmuniciado, ela já trava aberta Vamos colocar as mini munição aqui Ela vem com 6 mini munição Ó, daí você já pode travar ela, ó Travei, tá travado Ó, não funciona Vamos travar ela, ela vai armar Ó, tá agora vamos injetar essas munição aí, ó Ó Parou armado, ou parou aberta Os detalhes dessa arma é muito perfeito É um chaveirinho de mais ou menos uns 8,5 cm por 4,5 cm Pesado, ele deve ter umas 85 gramas Tá Toda em metal Toda em metal Aí para quem é amante do tiro esportivo Quem gosta de colecionar também Ela vai com a case Ela vai com a case Vai com a case Vai com 6 muniçãozinha Ó Coisa linda Valeu gente Quando aparecer mais um modelo novo Volto aqui para mostrar Tchau